Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Costura! No vídeo de hoje vamos compartilhar com você 3 modelos de jogos de banheiro para tapete de fru-fru. Primeiro, a tampa do vaso com desenhos de coração. Tapetinho do piso com detalhes de coração também. Costure no fundo tiras rosas. E o detalhe de coração tira as rosas escuras e os contornos tiras pretas. Segundo, a tampa do vaso com 3 detalhes de tiras pretas e o tapetinho do piso também. Costure tiras com pão de verde nos espaços dos detalhes. E por último, um jogo todo costurado de tiras salmão. E aí, gostou dessas dicas? Deixe aí no comentário se você quer ver mais vídeos de dicas de jogos de tapete de fru-fru como esse. Caso você ainda não tenha visto o vídeo de como fazer um molde de paratapete de fru-fru-jogo de banheiro, o link vai estar na descrição. Inscreva-se no canal para não perder as novidades. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe no Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais também. Obrigada, beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!